Mas, ao mesmo tempo, eu acho tão infantil essa atitude de chegar e dar um tempo, isso aqui. Eu não acho não, sabia? Esse lance de falar, ah, infantil, infantil, por que é infantil? Ah, porque tá parecendo como se eu tivesse com medo de alguma coisa. E não tem que ter medo, se tiver que dar certo, vai dar, se não tiver que dar. Não tô te encorajando a fazer isso aqui, pô. Eu acho que esse lance de, ah, infantil, infantil, vai muito da sua cabeça, meu. Você tem que fazer o que você tá pensando, você acha que isso é melhor? Como que um dia eu vou saber o que eu tô pensando? E até agora eu não consegui me encontrar, até agora. Pô, mas você já teve várias sensações, vários pensamentos. Tanto você veio falar isso aí pra mim, entendeu? E tudo isso seca aquilo que eu te falei antes, te falei na outra festa, te falei nessa festa. É ou não é? Porque, além de tudo, meu, você tem que estar preparado pra fazer as coisas, né, pra fazer tudo. Não é só simplesmente você vai pegar aqui, ficar com a menina e já era. Aqui não dá pra fazer isso. Tô aqui, muito esquisito, assim. Acho que eu tenho. Não. Tô. Eu vou lá daqui a pouquinho. O que que você fala, um besteira? Cadê o Wesley? Tá lá em cima? Esquisito. Pô, tô morrendo de sono. O outro tá vermelho? Não. Ai, você não tem de verdade. Porra. Sei nem o que eu te falo, porque, tipo, isso aí tudo eu falei pra você antes, entendeu? Não, mas eu não... Então, é um lance que, meu... Não tive medo de arriscar. Nem tem que ter. Nem sabe também se vai rolar de novo ou não. Isso aí é só o tempo. Aqui dentro tudo é só o tempo. Mas o tempo daqui é muito longo. É longo. Ou pode ser curto também. Mas nem comenta isso com ninguém também. Não, não. Pode ter certeza. Enquanto isso, pode ficar tranquilo. Não, eu tô tranquilo. Eu sou tranquilo. Não sei. Mas eu não sou a ficar comentando. Nada que se faça, né? Se quiser comentar com alguém pra não... Porque, pô, aqui dentro você guardar tudo também é foda. Assim, quem... Eu tenho um pouco mais de conversa sobre questão de relacionamento, assim, é a Jana, mas... A conversa é mais, assim, pra eu me libertar mesmo de esquecer lá fora, não de relação a você. É porque é complicado demais a minha situação. Agora já foi, não tem mais complicação. É porque aqui, por mais que falem, esquece o mundo lá fora. Realmente, tem hora que a gente esquece mesmo. Parece que não existe nada lá fora e só existe aqui. Isso porque você entrou agora. A gente tá aqui, ó. A gente ficou, o quê? Três semanas a mais com vocês aqui. Tipo, você não tá aqui nem há três semanas. Tá duas. Pois é. Se uma semana... Eu fiquei desse jeito, assim, com você, entendeu? De ter ficado balançada, porque... Isso é uma coisa que vai conquistando, vai com o tempo, né? Você vai se encantando pela pessoa. Agora você foi tão incrível, tão coisa que... Em uma semana... Foi quando que você chegou em mim na primeira festa, na segunda festa? Acho que foi, não lembro. Vamos lá um pouco? Não, eu vou deitar. Você vai deitar? Porque... Meu estômago tá meio esquisito ainda hoje, não tô... Então tá, vamos aqui, então. Sim, tem que ser, viu? Você tem que sempre falar o que você tá pensando. O que você tá sentindo. Aham. Nem você também não... Fica levando, entendeu? Comentando. Porra. Nada. Porque às vezes eu entendo, os meninos é normal a gente perguntar, curiosidade e tal. Não, fica frio, é só relaxar. Tá, né? Deixa eu levar lá pra dentro isso aqui. Porra, preciso cortar meu cabelo urgente. Corta com o pentinho. Ah, já que vai cortar, faz uma semana que tá prometendo. Então vamos fazer isso? Hã? Hã? O quê? Vamos, vamos... Peraí, peraí. Não quero falar com você por conta disso, nada, entendeu? Normal. Por favor, né? Isso aí é o mínimo. Pode deixar. Boa noite. 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 Obrigada. 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 Obrigada.